Bem, estamos de volta com o Argumento, hoje um programa especial gravado na casa do músico Chimbinha. Chimbinha, inicie esse bloco. Bem, o tempo passou, muita coisa andou, você ficou famoso, a banda Calypso acabou, você tem que ter novos projetos, você não para de compor. Já vi que você é daqueles que passam o dia inteiro em casa com a guitarra na mão, uma coleção incrível de guitarras, violões e assim por diante, que é uma mania saudável, é uma mania interessante. E os projetos daqui para frente? O Cabaré do Brega, você está seguindo o mesmo roteiro da Calypso, vai minar o Pará, depois você vai minar o Nordeste? Como é? Eu não sei, porque eu não corro atrás do sucesso, eu não vou para... Quando eu fiz a Calypso, eu não fui atrás do sucesso, para fazer sucesso, ser conhecido, nacional, para fazer show no mundo. Eu nunca, eu nunca... Não é que eu nunca quis isso. Eu quis sempre trabalhar. Então, eu montei o Cabaré do Brega para trabalhar. Eu cheguei aqui em Belém, vi a maioria dos cantores da minha época, estava sem fazer muitos shows, estava trabalhando, mas não era tanto, estava com projeto sem gravar muito tempo. Não tinha feito, muitos não tinham feito DVD, não tinha imagem. Aí um dia, eu estava aqui em casa, chamei um dos componentes que fazem parte do Cabaré, dos cantores que fazem parte do Cabaré, para a gente conversar, para ir de lá. Eu tinha um projeto que eu ia fazer, um projeto eu, José Augusto e Amado Batista. A gente ia gravar um DVD, aí eu liguei para os dois, falei para o Amado e para o José, falei, olha, eu vou fazer um projeto aqui em Belém. Os amigos. Bora deixar para frente esse nosso projeto. Foi em 2018. Em fevereiro de 2018. Conversamos, eu acho, num domingo, na outra semana, num outro sábado, a gente já estava no palco fazendo show. Montamos um show, fui para o estúdio, montei o show, eles têm muito sucesso e marcamos um DVD gravando. Os seus shows atualmente são todos Cabaré do Breque? Não, eu tenho três shows. Eu tenho um show de instrumental, um show que é só de guitarrada. Que é a guitarrada, que já é um projeto separado. Isso, eu tenho um show que se chama Guitarras que Cantam, eu tenho um projeto que se chama Clássicos da Música Paraense, que é o Ney Conceição, que é o Clássicos da Música Paraense, tenho um... Qual é que você considera o maior clássico da música paraense? Dá uma palhinha para nós. Mas é difícil, é. Boa, do sol. Boa, do sol. Boa, do sol. Essa opção está no Cabaré? Ou está só no show dos clássicos? Está nos clássicos. Só nos clássicos. No Cabaré ainda não toquei essa ainda. Porque ela é um sucesso. Ela é um sucesso. Sai todo mundo cantando, é incrível. É que a gente, tipo, essa música tocou muito no Pará, mas tocou muito na região aqui de Belém, Marajó, e o Cabaré faz uma região mais sul do Pará, Oeste, viaja para o Amazonas aqui. E qual é a grande estrela do Cabaré? Olha, tem o Cabaré do Brega, tem o Marcelo Val, o Kim Marques, o Edilson Moreno, tem a Jéssica Rodrigues, o Gê Rodrigues, o Nelsinho Rodrigues, acho que é um monte de Rodrigues. Então, o Cabaré do Brega é um monte de cantor, assim, você assistiu o show que nós fizemos na Assembleia, é um show que eles têm muito sucesso e a gente toca algumas músicas da Acalipso também. São três horas de sucesso, um atrás do outro, que às vezes eu esqueci do Pôr do Sol, o Pôr do Sol faz parte do clássico, tem, é verdade, tem que colocar essa música. E a guitarrada? Eu sei que você tem um projeto de tornar a guitarrada nacional. Você acredita que é um ritmo que será comprado pelo Brasil? Ele é meio difícil, né? É difícil demais entrar com a música instrumental, não só no Brasil, o mundo todo, é muito complicado, porque a música instrumental é uma música mais alternativa, é uma música que a gente já vem há um tempão já batalhando para colocar a guitarrada. A gente tem um público pequeno que vai para as pessoas que gostam, mas para alcançar o grande público, para colocar aquela multidão, assim, é meio difícil. Então, eu quero mostrar a guitarrada mais aí para o Brasil, ver como é que a gente... É uma questão cultural, você quer mostrar, você quer dar espaço para o pessoal que faz. Isso, e eu tenho um projeto de fazer um festival de guitarradas, assim, para descobrir novos talentos também, sabe? Para descobrir, porque teve, olha, já se foi... Seria aqui em Belém, você concentraria o estado todo. Aqui em Belém, e assim como eu quero fazer um festival de brega, porque faz muito tempo que ninguém lança nada novo. Estou montando esse ano um festival de brega, um festival de guitarradas, estou lançando o meu DVD de guitarradas. Gravado em Belém. Gravado em Belém. E esse festival nós vamos fazer, eu estou convidando o meu amigo, meu irmão, Manel Cordeira, que vai fazer comigo, juntos. Vamos fazer esse festival aí para descobrir novos talentos. Tem muita gente, tem uma hora que a gente não vai ter... Então, os seus projetos são todos coletivos atualmente, né? Você está agregando, é algo extremamente interessante, mas é algo difícil de você levar para o país todo. É muito complicado, é difícil. Como é que você vai levar toda essa galera para São Paulo? Pois é, né? A gente, a hora que estourar uma música, a gente vai, porque o sucesso leva a gente lá. Sim. A gente está trabalhando aí para... E você, no Calypso, acha que... qual foi a música que fez? Olha, é complicado, porque o Calypso tem mais de 50 músicas que foram sucesso, que foram o primeiro lugar em todo o Brasil, né? Então, é difícil. As melodias todas foram surs? Não, não. Tem poucas músicas no Calypso. A maioria das músicas do Calypso é de compositores pernambucanos. É do Marquinhos Maraial, do Beto Caju, do... Por isso que Pernambuco considera a Calypso pernambucana. É, eles têm um carinho muito grande. O compositores, a maioria é pernambucano. E vocês ficavam calados, não é? Não, pelo contrário, a gente tem... A banda sempre tinha um grito diretamente de Belém do Pará, Banda Calypso. Isso sempre foi colocado, e nas músicas. Uma música que eu fiz é... Isso é Pará, como é? Pará, Belém. Tem uma música, Pará, Belém, essa música, eu fiz uma guitarrada, onde o Beto colocou a letra, é pra Belém. Então, as nossas músicas sempre falam do Pará. Eu nunca coloquei nada falando do Pernambuco, nenhuma música, já gravei muito fome. A guitarrada, só uma curiosidade, é a mesma guitarra ou já tem algum modelo específico? Quando você vai tocar a guitarrada num show, você usa a mesma guitarra que você usa para os outros shows? Mesma coisa, mesma guitarra. Agora eu estou usando essa aqui já faz um tempo que eu ganhei de presente, a galera da Tajima me mandou essa guitarra. Essa sua coleção é mais presente ou você ainda compra, ainda sai comprando? E como é a manutenção dela? Não deve ser fácil, né? Rapaz, eu tenho um bocado na manutenção agora e essa aqui eu fui fazer um show. Você toca todos os dias, gente? Eu passei agora uns dois meses sem pegar no meu instrumento, eu fiquei um tempo cuidando de um negócio aí e não peguei. Mas quase toda noite que eu deito o meu violão, então a guitarra está na minha cama. Aí antes de eu dormir, eu faço exercício, nem que seja um exercício, eu fico treinando alguma coisa. Então não sai, né? Você me falou, chegou a falar que você estava num ritmo de trabalho muito intenso, você resolveu dar uma freada, você teve algum tipo de problema de saúde, foi recomendação ou você mesmo se avaliou? O que aconteceu comigo foi isso aqui. Quando estourou, ninguém esperava, a gente não faz plano, a gente não se... Sim, sim, o sucesso é inesperado. Como também ninguém está preparado para o sucesso. Esse negócio, ah, não se preparou, ninguém se prepara. Ninguém se prepara, eu nem sabia o que era sucesso, nada. Então, quando eu acordei, tinha se passado 16 anos na minha vida e eu vi que eu não vivia, eu não vi meus filhos crescerem, não vi nada acontecer na minha vida. Então foram 10 anos da minha vida, eu toquei todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias, eu não tinha tempo de nada. Chegava numa cidade, tipo assim, fazer um show em Manaus. Eu chegava em Manaus, tinha que ir para a rádio, tinha que almoçar com o radialista, com o produtor, com o programador, isso é uma coisa. Tinha a gente pedindo entrevista para a televisão. Muita coisa. Então, eu acabava descansando muito pouco, eu dormia, eu passei muito tempo dormindo 4, 3, 4 horas por dia. Aí eu vi que eu estava morrendo, que eu não aguentava mais aquela vida. Eu não aguentava mais. Então, quando o Acalipso parou, porque a gente não aguentava mais de trabalho, a gente não tinha mais pique, eu não tinha mais prazer de subir no palco. Então parou no momento ideal. No momento certo. Eu não tinha mais prazer de subir num palco e falar, vou tocar agora, porque, tipo, o começo, o começo a gente toca com uma vontade tão grande. É um negócio muito bacana. Por exemplo, agora, quando eu subo no palco, parece que eu nem quero saber quanto deu na porta, se o contratante já pagou, se nada. Eu estou indo. E eu não estava mais tendo isso. Então, eu fiquei, trabalhei muito e não vivi. Esses 16 anos foi muito difícil, porque a gente não tinha o controle da nossa agenda. E tem uma hora que isso, tem uma cobrança, né? Tudo isso, essa conta chega. E teve uma hora que chegou na minha... Chegou em casa, chegou em tudo, que a gente não suportava mais. Não era o trabalho, que foi muito grande. Então, acabou com tudo, o trabalho foi tanto que foi difícil. Ainda toca muito esses discos da Acalipso? Você sabe pelo Ecádia, naturalmente, né? Você ainda recebe... Nós fomos o artista mais popular desse país. Teve um... Se você entrar na internet, pegar as pesquisas, você vai ver que nós fomos durante muitos anos o artista mais popular, a gente tinha, tipo assim, cinco, três, quatro discos num ano mais vendido do país. Fazia show quase no mundo todo. Então, vivemos, tinha que parar. O artista, eu acho que tem que trabalhar e viver. Nós só trabalhamos e não vivemos. Então, agora você considera uma segunda fase? Você está mais tranquilo? Eu estou agora aproveitando, curtindo a minha casa, curtindo o meu filho, vivendo... Hoje eu sou avô, curtindo o meu neto, minha filha, meu neto, meu pai, minha mãe, que eu não via. Passei muito tempo. Quando eu vinha fazer show aqui em Belém, passava na casa da mamãe assim, rápido, dar um abraço nela. Ela ia para o show, teve uma vez que eu vi a minha mãe na fila para tirar foto comigo. Meu filho, a gente vê isso. Mamãe, por que se ela não chegar... Meu filho é tanta segurança que não dá nem para chegar perto de mim. Está curtindo um açaí verdadeiro? Todos os dias. Engordei para caramba. Então, eu estou tendo uma... Uma vida assim, não é que eu gosto de tocar, eu gosto, só que tudo em excesso a gente sente. Sim. E esses projetos coletivos, todos, por enquanto, é no Pará? São no Pará? Todos são no Pará. E eu estou trabalhando com o Cabaré, a gente faz uma média de... Agora está voltando uma média de oito shows por mês. Oito shows por mês? Oito shows por mês, a gente vai estar trabalhando. Todos aqui na região? Todos aqui na região. Chega até Tocantins, Maranhão, Anapá e Amazonas. E esse ano eu estou gravando um projeto também, um DVD, junto com um cantor, um cantor de nome nacional. Vamos fazer um DVD. Aí está para fazer ou Salvador, Recife ou Belém. Vai ser num teatro. Vai ser esse trabalho. Daí eu quero puxar para cá, puxar para Salvador, para Recife. Falei, olha aqui, está perto de casa. O negócio é corrido, né? É corrido, mas está mais calmo. Está mais calmo. Agora, você tocou o Pôr do Sol, do Cabaré. Toque outras que são sucesso no Cabaré, não. Os clássicos. Os clássicos que... 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 Xembínia, como é que está o acesso da mídia especializada no showbiz em cima de você? Deu uma freada? Porque eu sei que você passou momentos difíceis, né? Foi muito complicado mesmo. Foi difícil demais. Porque da maneira que tudo aconteceu, veio difícil. Então veio também aquelas pessoas querendo se aproveitar, sabe, de tudo. E eu me isolei, eu não quis partir para a briga, para ficar falando. Porque, tipo assim, com respeito aos meus filhos, pelo respeito à minha carreira, a tudo que eu vivi, sabe? Tudo que eu passei com a... Isso para mim significa muito. Quando eu olho para os meus prêmios, olho para aqueles 23 CDs, 9 DVDs, uma história de mais de 20 milhões de discos, aquilo vale muito para mim. Sim. Vale muito. E de repente isso tudo entrou no emaranhado? Eu não quis jogar tudo isso no lixo. Porque isso eu trabalhei muito para conquistar, para conseguir. Eu não quis, em nenhum momento, me pronunciar, falar quem estava certo, quem estava errado, quem errou, quem acertou. Então... Isso o tempo se encarrega de... É, o tempo se encarrega. Então, como eu falei desse, eu vou me resguardar, vou resguardar meus filhos, eu vou. Aí veio pessoas que eu coloquei também no meio, depois que terminou tudo, eu coloquei pessoas para trabalhar comigo. Vieram fazer uma, sai outra, tipo assim, veio, começou a falar umas coisas, umas besteiras de mim. Eu fiquei tão triste, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou para a mídia, porque quando a gente faz alguma coisa assim, a gente procura o que? A justiça. Porque essas pessoas não vão para a justiça, não vão falar isso, não vão... Porque vão sempre para a mídia, porque querem sempre aparecer. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar... Eu só vou na televisão, na imprensa, alguma coisa, quando eu tenho alguma coisa para lançar, algum trabalho para falar do meu trabalho, para falar da minha vida, para falar de problemas, eu não vou mesmo, eu não gosto disso. Então, eu fiquei muito... Deve ter sido muito assediado. Foi muito difícil, então... E a gestão da família também, nesse momento, não é fácil. Não, é complicado. Foi muito difícil, até hoje, a gente ainda passa por momentos assim, complicados, mas eu me apego com Deus, e eu tenho uma família que me apoia, tenho uns amigos assim, que são presentes de Deus, como esse rapaz aqui, que está comigo a vida toda, que sou Deus no céu para retribuir tudo que tem feito por mim, essa moça que o Papai do Céu colocou na minha vida, que é a Dona Cara, que cuida da minha... Não só da minha agenda, que cuida da minha vida, que tem me dado muita força, e é isso aí, e a guitarra que eu não abandono nunca. Mostre para nós o que vem aí pela frente. Vamos lá. Vou pegar aqui uma... Vamos lá. Amém. O seu processo criativo, você primeiro compõe a melodia e manda para o letrista ou é o inverso? Primeira melodia. Primeira melodia? É. Que é diferente da maioria, né? Eu sempre fiz música assim, sempre a melodia, eu mando... Hoje tem um WhatsApp, antigamente era uma fita. Olha, Simbini, foi uma alegria poder conversar com você, saber todos esses detalhes da sua história toda, realmente muito interessante. Sucesso daqui para frente, sucesso tranquilo, que você possa viver o sucesso e não aquele desespero. O sucesso nunca é tranquilo, o sucesso sempre vem carregado... Ele vem de repente carregado de uma série de compromissos que não são fáceis. Não são fáceis. O sucesso é complicado, mas é gostoso, tem que saber administrar. E a gente só aprende com o tempo. Muito obrigado pela entrevista. Encerre aí com a sua música predileta. Ah, rapaz... Aquela que você sempre... Agora... Amém. Até mais. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, boa noite, até a próxima segunda. Amém.